Eu estou filmando o Paulo agora, Paulo de Taça. Muito bem. Secretária, dá um tchauzinho aí. Nós estamos indo para onde, secretária? Para o povoado Santa Rosa. Qual é a ação da secretaria que a gente vai... Nós vamos mostrar a construção de um campo agrícola realizado com a ajuda da secretaria de agricultura. Lá tem plantio de mandioca, milho e feijão, todo dentro do sistema. E esse trabalho está sendo realizado em outras comunidades também, né? Sim, já foi realizado no Marroá, foi realizado por Roar de Chapada, Bacabalzinho e outras aí que a gente tem que enumerar. Muito bem. Estamos passando aqui pelo nosso rio Itapecuru, olha só. Muita água, a calha do rio completamente aqui, abastecida. A água subiu até aquele ponto lá. Fica a marca. Realmente... É o rio... Rio Parnaíba, ou melhor, o rio Itapecuru. Nosso rio Itapecuru, cheio. Aqui já é qual o povoado aqui do lado? Aqui é Aliança, né? Aqui é Aliança, né? Cajazeira. 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 Pronto. Cajazeira. 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 Cajazeira.